Se você quer aprender a fazer dinheiro pela internet, começando no seu tempo livre, e mesmo sendo iniciante, mesmo que você não saiba nada sobre isso de fazer dinheiro pela internet, você está no lugar certo. Nesse vídeo, eu vou te dar uma aula sobre como fazer os seus primeiros 5 mil reais pelo YouTube. E é claro que é possível fazer muito mais que isso. Durante a aula aqui, eu vou te mostrar o meu exemplo, mostrar o exemplo de outras pessoas que fazem mais do que isso. Mas, como essa aula é para um público iniciante, a gente vai focar em como fazer os seus primeiros 5 mil reais. Mas antes de entrar na parte prática aqui, da aula que eu vou te dar, é preciso já esclarecer algumas coisas. Algumas pessoas têm algumas objeções quando se fala em fazer dinheiro pelo YouTube. E a primeira delas é, eu não gosto de aparecer. E eu te digo, é muito possível você fazer os seus primeiros 5, você fazer 10 mil por mês, você fazer mais do que isso sem aparecer. E de novo, eu vou te mostrar inclusive o exemplo com relação a isso. Então, se você não gosta de aparecer, não tem problema. Se você gosta, ótimo, melhor ainda. Se não gosta, não tem problema. Segunda coisa, Ah, mas a minha voz é muito feia, eu não gosto da minha voz. É possível você fazer dinheiro pelo YouTube sem usar a sua própria voz. Hoje em dia, existem programas que simulam uma voz humana. E tem canais fazendo uma boa grana usando esse tipo de programa. Então, mesmo que você não goste da sua voz, é possível. Ah, eu gosto de usar a voz? Ótimo. Se não gosta, não tem problema. E uma terceira questão que atrapalha muita gente é a questão da tecnologia. Ah, eu preciso ter equipamentos caros, eu preciso ter isso da última geração, eu preciso conhecer isso e aquilo. Não. O que você precisa é um computador com acesso à internet ou um celular com acesso à internet. Basicamente isso. Bom, de tudo isso, vamos aqui para a tela do meu computador, onde eu vou conversar com você e te explicar realmente o que a gente vai conversar dentro aqui dessa aula. Bom, então vamos aqui para a aula. Eu criei aqui um mapa mental para facilitar essa conversa aqui, para você conseguir, para ficar o mais claro possível, o mais mastigado possível, isso que eu quero te passar, tá? Então, o tema da nossa aula, aprenda como fazer os seus primeiros 5 mil reais pelo YouTube, mesmo sendo iniciante, sem precisar aparecer nem investir em equipamentos caros. Isso que eu vou conversar com você aqui. E especificamente, o que a gente vai conversar aqui, tá? Basicamente, três coisas. A primeira, por que o YouTube é o melhor local, na minha visão, para se fazer dinheiro para a internet? Vou te explicar as razões disso. Segundo, você vai entender as três principais maneiras de se fazer dinheiro pelo YouTube e eu vou te dar seis ideias de canais que você pode ter. Porque algumas pessoas, tem vários tipos de pessoas aqui, tem pessoa que não sabe, não tem ideia de como você ganha dinheiro no YouTube, tem quem já tem ideia, mas que não sabe qual caminho seguir. Aqui eu vou te dar exatamente as ideias do que você pode fazer, ok? Basicamente, vai ser sobre essas três coisas que nós vamos conversar aqui. Agora, antes da gente passar para essa parte prática do conteúdo, eu preciso te passar dois exemplos para te mostrar que isso realmente é possível, tá? Para ficar evidente para você que isso é possível. Então, eu vou te mostrar aqui apenas dois exemplos para não tomar muito tempo. e primeiramente, são exatamente os nossos exemplos aqui, o meu exemplo no caso. Então, aqui estão os nossos números de faturamento pelo YouTube. Uma das formas de você monetizar no YouTube é através de propagandas, através do Google Adsense, ou seja, a propaganda que aparece, os anúncios que aparecem aqui antes do vídeo, essa é apenas uma das formas. E já te adianto, não é a mais lucrativa, tá bom? Mas aqui tem alguns números de alguns meses que nós tivemos, o mês de julho, de agosto, setembro, outubro. Então, para você ter uma ideia desse faturamento somente vindo através dos anúncios, mas, além disso, como eu já te adianto, o principal vem através da venda dos infoprodutos que a gente tem, treinamentos, reprogramações e tal. E aí, aqui está a conta do Hotmart. Esse aqui, só para ficar claro que é a minha conta mesmo, está aqui. Então, a gente está quase chegando a um milhão de reais faturados. Isso aqui, somente vindo do YouTube, tá bom? Somente vindo do YouTube. Não tem aqui investimento em anúncios, nada disso. Vindo através dos vídeos no YouTube, tá? Então, por que eu estou te deixando claro isso? Porque isso que eu vou te ensinar é algo que a gente realmente já tem feito na prática. Se você estiver assistindo esse vídeo no meu próprio canal, dá para você ver, né? A gente tem aí mais de 300 mil inscritos. Então, é evidente que eu realmente posso aqui falar com você isso que a gente vai conversar, né? Agora, fora, né? Ah, mas será que é só comigo? Não. A gente tem alunos que fazem isso acontecer também. E uma das que mais se destacaram é a Paula Rosa, que é a dona deste canal aqui, tá? Espalhando Positividade. Inclusive, tem um trechinho de um vídeo dela, onde ela fala um pouco aí dos resultados. Vamos colocar aqui para você ver. Olá, meu nome é Paula Rosa. Eu sou dona do canal Espalhando Positividade. E estou gravando esse vídeo para contar um pouquinho dos resultados que eu tive no meu canal, aplicando o conhecimento que eu aprendi com o Fabrício. Eu criei esse canal tem um pouquinho mais de quatro meses. E eu consegui monetizar ele com um pouquinho mais de um mês de canal. E no segundo mês de canal, eu já fiz 10 mil reais só com o Edson. No meu segundo mês de monetizado. Então, assim, resultado extraordinário nesse canal. Hoje, eu estou com um pouco mais de quatro meses de canal, como eu falei. Já passei dos 30 mil inscritos. E esse canal se tornou a minha principal fonte de renda. Então, assim, sou muito, muito grato pelo Fabrício compartilhar esse conhecimento com a gente. Que permite a gente ter resultados aí tão incríveis. Muito bom. Então, excelente é o resultado que a Paula teve. Esse aqui é o canal dela, né? Então, só para ficar claro aqui, olha, você vê que hoje é um canal que tem 32 mil inscritos. E aqui você consegue ver o tempo de canal, né? Foi feito aqui em julho de 2022. Eu estou gravando aqui esse vídeo em dezembro de 2022. Então, são aí cinco meses, né? E ela teve esse resultado de 10 mil. Acho que foi no segundo ou terceiro mês de canal. Então, realmente, é algo bastante interessante. Mas, de novo, não só aqui através dos anúncios, né? Do Google, né? Do YouTube, no caso. O YouTube pertence ao Google. Mas a Paula também recebe através da venda que ela faz com uma afiliada. E ela é uma das minhas afiliadas. Então, eu realmente vejo que ela tem sucesso com isso. Aqui está um exemplo, tá? De... Desse mês de julho até então, ela fez quase 300 vendas, né? Dos nossos produtos aqui. Dá uma média, isso aqui é o valor que fica aqui pra mim. Pra ela, dá uma comissão média de 50 reais aí na venda de cada produto. Então, ela fez aí quase 15 mil reais com uma afiliada nossa aqui também. Fora outras coisas que ela pode oferecer lá. Tá bom? Bom, então, dito isso, que era realmente... Aqui até tinha colocado, né? Colocaria o exemplo da Paula também. Somente pra ficar claro pra você que isso aqui é algo validado, tá bom? Essa aula que eu vou te dar realmente é algo que funciona muito bem. Bom, agora passando aqui pra parte prática realmente da nossa conversa, né? Primeira coisa, é por que que o YouTube é o melhor local pra se fazer dinheiro pela internet na minha concepção, tá? Seguinte, basicamente existem duas razões. E a primeira delas é a seguinte, é o tempo de vida do conteúdo, tá? O tempo de vida do conteúdo. O que quer dizer o tempo de vida do conteúdo? É o seguinte, no YouTube você faz um vídeo, né? Por exemplo, o meu canal ele vai completar seis anos, tá? No início do ano que vem. Tem vídeos que foram feitos seis anos atrás que continua gerando renda até hoje. Imagina isso. Um vídeo de seis anos atrás que gera renda até hoje. Exatamente isso. Então, é uma coisa que é muito improvável de acontecer em outras mídias, tá? Então, por exemplo, existe hoje em dia o Instagram, existe também o TikTok, né? Enfim, em outras plataformas, mas que elas não têm essa pegada de ter um tempo de vida grande ali do conteúdo, tá? Então, normalmente você publica, passa ali um, dois dias ou sei lá, uma semana no máximo, normalmente aquele vídeo se perdeu, né? Já no YouTube não, tá? E para ficar bem claro isso, eu quero te mostrar o seguinte, ó. Aqui eu estou novamente dentro aqui do meu canal. E aqui você consegue ver o quanto que cada vídeo já nos gerou, tá bom? Então, está aqui o vídeo e o faturamento de cada vídeo. Então, tem um vídeo aqui que ele foi publicado 30 de maio de 2022, que gerou até agora R$11.171. Esse aqui que foi publicado em 30 de janeiro de 2021, gerou até agora R$10.279. Aqui R$8.102, R$7.592 e assim vai. Então, vai ter vídeos aqui, de novo, ele está na ordem aqui, vai ter vídeo aqui que gerou R$300, que gerou R$150, enfim, né? E tem uns vídeos que geram mais, como esse que você pode ver. Mas o que é mais interessante? É que isso aqui, ele continua acontecendo, tá? Então, esse vídeo aqui, por exemplo, ele, nesse exato momento, embora ele já tenha sido feito em maio, nesse exato momento, esse vídeo gera para a gente, sei lá, pelo menos R$500 por mês. Um vídeo que já foi publicado há algum tempo, tá bom? Então, essa aqui é uma das grandes vantagens, tá? Do porquê eu considero realmente o YouTube um dos melhores locais para se fazer dinheiro pela internet. E a segunda razão disso é que você não precisa vender nada, tá? No YouTube, embora você deva, tá? Deixo bem claro aqui. Embora deva, você não necessariamente não precisa vender nada. Como o YouTube funciona, né? Através de anúncios, é uma das formas, isso vai ficar mais claro para você daqui a pouco. Mesmo que você não venda nada, o seu conteúdo, somente de publicar o conteúdo ali, você já vai estar recebendo algum valor. Diferente de outras plataformas. Hoje em dia até existe, né? Algo nesse sentido em outras plataformas, mas nada que se compare com o YouTube. Tá bom? Então, essas são as duas principais razões. E eu até trouxe um ponto aqui para falar com você, que isso vai além da questão financeira, tá? O que eu digo hoje, né? Que é uma coisa que eu tenho que... Fora, logicamente, a mentalidade que você precisa ter para isso, falando de forma prática, o que o YouTube me proporcionou? Essas três coisas. Liberdade de tempo, liberdade geográfica e fazer algo que gosta, tá? Por que liberdade de tempo? Ah, quer dizer que você não vai precisar trabalhar. Não, você vai precisar. Mas não é, não necessariamente, você vai precisar fazer as coisas em um determinado período, né? Então, às vezes, ah, eu quero fazer alguma atividade de manhã, eu gosto de praticar um esporte de manhã, eu posso fazer as minhas atividades à noite. Então, isso independe, né? A questão da liberdade geográfica. Você pode fazer isso aqui de qualquer lugar do mundo. Então, se eu quiser mudar de onde eu moro, eu posso mudar sem nenhum problema, porque não interfere em nada nos meus negócios, tá? E também sobre fazer algo que gosta. Então, eu sempre digo, para você fazer algo pelo YouTube, é óbvio. Muitas vezes você já tem um trabalho que você não gosta. Não faz sentido você falar no YouTube sobre uma coisa que você não gosta, somente que vai te gerar dinheiro. Não. Então, são três coisas que eu, particularmente, considero bastante, tá bom? Então, essa é a razão do porquê, na minha opinião, o YouTube é o melhor local para você fazer dinheiro pela internet. Dito isso, segunda coisa. Aí, isso aqui, para quem não tem ideia ainda de como funciona, para deixar claro, né? Como que você faz dinheiro pelo YouTube, tá? Existem, basicamente, três maneiras principais. E a primeira delas é através de anúncios, né? Essa é a forma tradicional. Então, como é que funciona isso? Antes de você acessar um vídeo no YouTube, normalmente, você vai ser apresentado a um anúncio. Vai aparecer um anúncio ali antes do vídeo. Às vezes, vai aparecer um anúncio no meio do vídeo, né? Às vezes, na lateral do vídeo, vai aparecer um anúncio. Então, em cada um, cada anúncio que aparece no seu canal, você recebe um valor por aquilo. Tá bom? Então, no meu canal, por exemplo, você está assistindo um vídeo meu, eu estou recebendo algo. Só de você estar no canal assistindo, eu estou recebendo algo. Tá bom? E aí, como é que funciona isso de forma prática, né? Quanto que se recebe? É uma pergunta que o pessoal, normalmente, faz, né? Aí, eu trouxe dois exemplos aqui. Primeiro, para te mostrar como que isso é algo que realmente está ao alcance de qualquer pessoa. Tá bom? Ó, vamos colocar um exemplo aqui. Onde a pessoa faz uma pesquisa no YouTube. Que é a seguinte, ó. Como fazer bolo de chocolate. Então, a pessoa fez essa pesquisa e aí apareceu aqui, vídeo sobre isso, né? Então, ó, tem aqui um vídeo, o primeiro que apareceu, tem 5,8 milhões de visualizações. Já tem um segundo aqui, olha, que tem 60 milhões de visualizações. Tá certo? Então, como é que funciona essa questão dos ganhos aí com relação ao anúncio, tá? Você recebe um valor baseado em uma quantidade de vezes que o seu anúncio aparece. Para facilitar isso, o YouTube calcula a cada mil visualizações. Tá bom? Então, a cada mil visualizações, você recebe um valor X. Esse valor, ele depende de um canal para o outro, tá? No meu canal, por exemplo, hoje em dia, está em R$19, tá bom? R$19 a cada mil visualizações. Então, esse é o valor que eu recebo. Mas isso varia. Tem canais que recebem mais, tem canais que recebem menos. Mas só para você ter uma ideia disso que a gente está falando aqui, vamos pegar esse primeiro exemplo aí, olha, e fazer uma conta aqui de quanto essa pessoa recebeu, a Letícia aqui, né, desse canal, ela recebeu por fazer esse vídeo ensinando como fazer bolo de chocolate. Então, vamos colocar aqui, olha. Como é que você faz essa conta? Então, você pega R$5.800.000,00, que são a quantidade de visualizações. Você divide por mil, né, que é o valor, como o YouTube paga a cada mil visualizações, Então, você divide isso por mil e multiplica pelo valor. O valor que o YouTube paga a cada mil. Vamos imaginar que aqui o YouTube pague R$10,00 a cada mil, tá? Como que ficaria isso daqui? Ficaria R$5.800.000,00 dividido por mil, vezes 10, que dá um total de R$58.000,00. Exatamente isso. R$58.000,00 aqui da Letícia, por ter ensinado a fazer isso. A ter ensinado a fazer um bolo de chocolate. Aí, eu até costumo brincar, né? Imagina como que é o jeito tradicional que a gente aprendeu a ganhar dinheiro. Então, vamos imaginar aqui a Letícia. Pô, eu sei fazer bolo de chocolate, eu vou fazer bolo de chocolate pra vender. Só que quantos bolos de chocolate ela precisaria vender pra chegar em R$58.000,00? Consegue imaginar? Até difícil de imaginar. Agora, talvez você fale, poxa, mas eu não sei fazer bolo de chocolate, né? E aqui, olha, eu até coloco um outro exemplo, que foi uma busca que eu fiz. Que é como desentupir vaso sanitário, tá? Aconteceu, né? Uma vez lá em casa, o vaso entupiu. Falou, poxa, e aí? E agora? Fui e procurei lá no YouTube. Como que você faz pra desentupir? Exatamente isso daqui. E aí, vi aqui alguns canais, olha. Por exemplo, esse primeiro aqui, R$3.500.000,00 de visualizações. Um vídeo de dois, menos de três minutos, tá? Ensinando a fazer isso. Então, fazendo essa mesma conta, quanto que daria aqui? R$3.500.000,00 dividido por mil, vezes 10. Daria um total de R$35.000,00. Então, o dono aqui do canal recebeu R$35.000,00 para ensinar alguém a fazer, a desentupir um vaso sanitário. Bom, então, essa é a maneira tradicional que a maioria das pessoas conhece sobre como se faz dinheiro pelo YouTube, através dos anúncios. E mesmo que você não saiba o que fazer, lembre-se que daqui a pouco eu vou te dar ideias de o que você pode fazer, que tipo de canal que você pode ter, etc. Tá bom? Então, primeira coisa, primeira forma, através de anúncios. A segunda forma é vendendo um produto ou um serviço seu, tá? Então, de novo, quando eu venho aqui e te mostro esse valor, olha, quase um milhão faturado aqui somente através de vendas, vindas do YouTube, é exatamente isso. Então, aí eu tenho um infoproduto, no caso aqui a maior parte dessas vendas é através de uma reprogramação mental, que é o conteúdo principal do meu canal. E, pô, então eu recebo ali os anúncios, mas o grosso mesmo do dinheiro vem através dessas vendas, de um produto digital. Mas, não precisa necessariamente ser um produto digital. Eu normalmente costumo mostrar também que o meu primeiro canal mesmo foi esse daqui, ó. Classe A, joias e relógios. Esse foi o meu primeiro canal de YouTube, tá? Tem, acho que, quatro anos, ou quatro anos não, sete anos, se não me engano. Vou colocar aqui, ó. E agora não dá aqui pra ver por vídeos mais antigos, mas foi sete ou oito anos atrás, esse aqui foi o meu primeiro canal. Então, eu fazia aqui os vídeos, né, mostrando aqui os relógios. O relógio, ele funciona, esse relógio funciona a bateria, tá? Então, aqui atrás é feita a substituição da bateria. Então, esse aqui sou eu, você vê que eu não mostrava o meu rosto, tinha muita vergonha na época. Então, eu vendia meus produtos físicos através do YouTube, tá bom? E é possível você vender serviços também, caso você ofereça serviço, que pode ser feito pro Brasil, pro mundo inteiro, você pode fazer isso também, tá? Então, normalmente a maioria do dinheiro que você recebe vem através de vendas, tá bom? Agora, tem a possibilidade da venda de um produto seu, ou também tem a possibilidade de você ganhar vendendo um produto como afiliado. Aí entra o exemplo que eu te dei aqui, da Paula Rosa. Ela fez quase 300 vendas, somente nesse período aí, de julho até agora, de produtos nossos, tá bom? Então, caso você não tenha um produto seu, ah, eu não tenho um produto, eu não tenho um serviço, o que você vai fazer? Você vai ter o seu canal, e você vai oferecer um produto de outra pessoa, tá bom? Não vou detalhar isso aqui, porque senão, né, essa aula ficaria gigantesca. Mas, basicamente, um afiliado é isso. Quando você, é... Alguém tem um produto digital, normalmente, e você divulga aquele produto, e aí você recebe uma comissão, que aí fica entre 40% a 60%, normalmente, do valor que você vender, tá? Isso aqui, a venda como afiliado, é uma venda bem tranquila, é uma venda que você não fica oferecendo nada. Você, basicamente, coloca um link lá no seu canal, e a pessoa mesmo clica, e, né, se o produto realmente for bom, a pessoa compra, tá bom? Então, essas são as três principais maneiras de você fazer dinheiro pelo YouTube. Através de anúncios, vendendo um produto seu, um produto ou serviço seu, ou vendendo como afiliado, caso você não tenha um produto ou um serviço seu. Ok? Bom, só antes da gente passar para a última parte aqui, né, para eu te mostrar os seis tipos de canais, já te adianto o seguinte, daqui a pouco, eu vou te falar como que eu posso te ajudar de forma prática, a fazer os seus primeiros cinco mil reais pelo YouTube. Pegando na sua mão, te mostrando passo a passo. Seria impossível te explicar completamente tudo, né, o como se fazer aqui em um vídeo de, sei lá, quanto tempo vai dar esse vídeo, 30 minutos, 40 minutos. Preciso de algumas horas para explicar isso para você. E no final eu vou te explicar como que eu posso te auxiliar com isso. Tá bom? Bom, vamos lá então, agora, para os seis tipos de canais que você pode ter. Como disse, quatro deles sem aparecer, e até sem usar a própria voz. Alguns deles aqui, caso você não fique à vontade de usar a sua voz. Então, nesses seis tipos de canais, existem aqui duas divisões, né. Primeiro é, quando você tem um negócio, tá? Então, se você tem um negócio, o primeiro tipo de canal que você pode ter, é, o canal onde você mostra os seus produtos. Que é exatamente, como eu tinha no classe A, joias e relógios. Então, se você já vende, sei lá, você vende roupa, você vende boné, você vende, sei lá, qualquer produto físico, faz total sentido você criar um canal mostrando esses produtos. Tá? E se você ainda não vende isso pela internet, seria um grande erro. Tá bom? Não faz sentido você não vender pela internet. Então, esse é um dos canais que você tem. Você pode ter. Se você já tem um negócio, é, um produto, de produtos físicos, você pode ter um canal nessa, nessa linha. A mesma coisa, é se você tem um canal sobre serviço. Eu até coloquei esse exemplo aqui, dessa Ingrácio Advocacia, né? É uma empresa de advocacia, obviamente. Onde que eles fazem? Eles geram conteúdo sobre a questão de advocacia, sobre aposentadoria, esse tipo de coisa. E aí, as pessoas assistem gratuitamente, eles recebem aqui através de anúncios, e certamente, conseguem muitos clientes também. Então, se você tem um serviço, especialmente se for um serviço, que ele pode ser feito para qualquer pessoa, né? Se for um serviço que pode ser feito online, por exemplo, faz total sentido você ter um canal nessa linha. Ok? Agora, acredito que a maioria de vocês aqui estão começando do zero. Aí, que tipo de canal que você pode ter? basicamente, quatro tipos, tá? O primeiro, é um canal que a gente chama de um canal autoridade, aparecendo, um canal onde você aparece e você compartilha o seu conteúdo, tá? Você pode começar do zero. Então, pô, eu tenho um conhecimento sobre tal coisa. Por exemplo, eu tenho um conhecimento sobre como fazer bolo de chocolate, eu tenho um conhecimento sobre como fazer bolo de cenoura, eu tenho um conhecimento sobre como fazer arroz, eu tenho um conhecimento sobre como trocar uma lâmpada. O mais de... Olha, é incrível o tanto de coisas, né, que a gente procura. Veja por você mesmo, não sei se você também faz isso, mas eu já fiz muito isso, né? Pô, não sei fazer uma coisa, deixa eu procurar no YouTube, tá? Então, esse é um tipo de canal que você pode começar do zero. Você tem um determinado conhecimento e você ensina aparecendo ali nos vídeos, tá bom? O segundo formato é também um canal autoridade, ou seja, você tem esse conhecimento, só que você não precisa aparecer, tá? Eu até coloquei aqui esse exemplo do canal Natureba. Tá aqui o canal Natureba. Então, ele é um canal que fala sobre... Você conhece um homem que tem... remédios naturais, dicas de saúde, esse tipo de coisa. Por mais que aqui apareça a dona do canal, na gigantesca maioria dos vídeos, ela não aparece, tá? Vamos colocar esse exemplo aqui, vamos ver, ó. Você já ouviu falar que a esfoliação é uma excelente estratégia para eliminar células mortas, pequenos cravinhos no rosto e facilitar a penetração do creme hidratante. Viu só? Então, a dona aqui do canal tem um conhecimento sobre esse assunto, né, de questões naturais, e ela passa esse conteúdo sem necessariamente aparecer. Você vê, tudo são imagens de outras pessoas, né, ó. Tá? Então, é muito possível ter esse tipo de canal também. O terceiro tipo de canal é um canal que se enquadra, o canal da Paula Rosa, que é o Espalhando Positividade, que é o canal que a gente chama de citações gigantes, tá? O que que é um canal de citações gigantes? É um canal onde você é, passa conteúdo de outra pessoa, tá? Fique claro aqui, você precisa criar esse conteúdo, você não, não é que você vai, ah, você vai baixar vídeo do YouTube, não, você cria exatamente esse conteúdo, tá bom? Mas é um conteúdo baseado em, é, que foi passado por outras pessoas, que a gente chama de gigantes, como você pode ver aqui no caso da Paula, são pessoas conhecidas, né, de um determinado nicho, do nicho de desenvolvimento pessoal. mas não é só o canal dela, tem outros exemplos aqui, olha, tem esse canal, Segredos do Sucesso, tem a mesma linha, tá vendo? Então, tem aqui, é, imagens do Bob Proctor, né, de outras pessoas também, que são, é, conhecidos como, a gente chama de gigantes, né, são pessoas que são, realmente, muito conhecidas, conhecidas nesse nicho, né, e tem um outro aqui também, que é especificamente, de uma pessoa, que é o Neville Goddard, oficial. Então, esse tipo de canal, foi esse tipo de canal, que a Paula mostrou lá, como exemplo, que ela tem, que logo no segundo, ou terceiro mês, ela já fez, mais de 10 mil reais, somente com, os anúncios, tá? Então, imagina isso, você, passar o conteúdo, que é o conteúdo de uma outra pessoa, e existe toda uma forma, de fazer esse tipo de canal, tá? Não é, de novo, não, ah, eu vou copiar aqui o conteúdo de um, e vou subir para o canal, não, isso definitivamente, não vai funcionar, tá bom? Existe uma forma, correta de fazer, mas, esse é um dos melhores tipos de canal, para quem está começando, porque você está passando um conteúdo ali, interessante, que, é um conteúdo que você não precisa, ser da sua cabeça, né, é um conteúdo que já foi, é feito por outra pessoa, e, ele usa, essa, essa questão de já ser pessoas conhecidas, isso facilita, com que esse canal cresça mais rapidamente, tá bom? Então, esse aqui é um excelente tipo de canal, para você começar, um canal de citações de gigantes. E, existe um quarto formato, que a gente chama, esse formato, de blog em vídeo, tá? O que que é isso? É quando você transforma conteúdo em texto, em vídeo, tá? Então, por exemplo, tem, vamos supor que você goste do assunto de finanças, né, você gosta do assunto de finanças, e aí tem, aqui, por exemplo, um blog, que é o InfoMoney, tá? O InfoMoney, ele tem muito conteúdo, sobre questões financeiras, de bolsa, de dólar, de bitcoin, e assim vai, né? Pode ser que você não entenda muito sobre isso, mas você pode passar o conteúdo, que está aqui no InfoMoney, para um vídeo. É claro, você não pode copiar completamente, Existe, normalmente, existe uma forma correta de fazer isso, tá? Mas você pode basear o conteúdo dos vídeos, em conteúdos que você encontra em blogs, ou seja, você transforma um conteúdo que já existe, em texto, você transforma esse conteúdo em vídeo. Bom, ficou claro aqui? Então, em pouco tempo, eu acredito que tenha te ajudado de alguma forma, você entender exatamente como que isso funciona, que tipo de canal que você pode ter, como que você ganha dinheiro usando o YouTube. Como que você faz dinheiro usando o YouTube, né? É o termo correto, você entender o que é algo que você precisa fazer. Agora, como eu já tinha dito, é impossível te explicar aqui, em apenas um vídeo, o passo a passo de como te fazer isso. E, é impossível também te acompanhar a fazer isso, né? Que é uma das coisas importantes. Por isso, o que eu quero te explicar agora, é como que eu posso te ajudar, de forma prática, a fazer os seus primeiros 5 mil reais pelo YouTube. Para te ajudar com isso, eu criei um treinamento, que é o YouTube para iniciantes. Tá? O que que é, qual que é a proposta desse treinamento? É exatamente te ajudar a fazer os seus primeiros 5 mil reais pelo YouTube. Tá bom? Mais para baixo aqui, eu vou te explicar. Hoje, eu tenho um dos braços aqui da empresa, exatamente isso. Eu tenho mentorias, eu tenho acompanhamento individual, onde eu ajudo nesse sentido. Mas, é para quem já tem canal no YouTube, para quem já está faturando, né? E é um valor bem maior. Esse treinamento, foi feito exatamente para iniciantes, para quem quer aprender o beabá, para quem quer começar do absoluto zero, para quem não entende nada sobre como fazer dinheiro pelo YouTube, se esse é o seu caso, esse treinamento é para você. Ou, se você já começou e está no início, tem menos de mil inscritos, esse treinamento é para você. E o que que, de fato, você vai aprender nesse treinamento? Tá? Então, basicamente, você vai escolher, você vai aprender a escolher o melhor tipo de canal para você, você vai aprender tudo o que você precisa para produzir os vídeos, você vai aprender a editar os vídeos, você vai aprender as estratégias para conseguir muitas visualizações no canal, você vai aprender estratégias para faturar o máximo possível com o seu canal. Ou seja, até coloquei aqui em resumo, tudo o que você precisa fazer para alcançar os seus primeiros 5 mil pelo YouTube, você vai aprender nesse treinamento. Tá bom? E como que vai ser entregue? Esse treinamento, ele é um treinamento todo em vídeo aulas gravadas. Então, você fazendo a sua inscrição, todo o conteúdo que você precisa, já está lá em vídeo aulas gravadas. E você também terá um suporte via e-mail. Então, quando você adquirir, vai ter lá um e-mail, para o e-mail aqui da minha equipe de suporte, qualquer dúvida, você envia lá a sua dúvida por e-mail. Tá bom? Bom, aí vem a pergunta, que não quer calar, obviamente, que é a questão do investimento. Quanto você vai precisar investir para fazer parte do treinamento YouTube para iniciantes? E, a primeira coisa que eu quero te perguntar, é o quanto que vale? Quanto que vale você aprender a fazer os seus primeiros 5 mil reais pelo YouTube? Então, imagina, vou te ensinar a fazer 5 mil reais. Será que cobrar mil reais está ok? Acho que está ok. Então, pensa para essa questão financeira. Fora isso, quanto que vale você aprender a fazer renda passiva? Ou seja, você ganhar dinheiro mesmo quando não está trabalhando. Você ter mais tempo. Quanto que vale você aprender algo que pode gerar liberdade geográfica? Você pode fazer de qualquer lugar do mundo. algo que você vai fazer realmente o que você gosta? Quanto que vale isso? Agora, eu vou te falar aqui qual é o investimento. E, como eu já disse acima, hoje, a gente tem aqui na empresa três soluções, tá? com relação a ajudar pessoas a crescerem, Canais de YouTube. Canais de YouTube. E a primeira dessas soluções é uma mentoria em grupo, tá? Essa mentoria, ela tem seis meses de duração e ela custa hoje sete mil e quinhentos reais pelos seis meses, tá bom? Só que é uma mentoria para quem já está, já tem o canal no YouTube, já usa o YouTube para fazer negócios. Então, essa é uma mentoria onde a gente tem um acompanhamento, tem encontros ao vivo, quinzenais e tal. Essa é uma das soluções. A segunda solução é um treinamento avançado, que é o treinamento O Mapa da Mina, tá? Nesse treinamento avançado, a minha promessa nesse treinamento já é de fazer de dez a trinta mil reais por mês, não ser os primeiros cinco mil, tá? E esse treinamento, ele custa hoje mil e quinhentos reais. Mas é um treinamento avançado. Se você está começando do zero, não faz sentido você começar no avançado. Você precisa começar no básico, né? Por isso que eu criei o YouTube para iniciantes, tá? E nesse treinamento YouTube para iniciantes, o seu valor de investimento para fazer parte é de apenas quatrocentos e noventa e sete reais. Ok? Apenas quatrocentos e noventa e sete reais e você pode dividir esse valor em doze vezes. Bom, mas eu tenho uma surpresa aqui para você. Por mais que eu acredite que quarenta e nove reais por mês, né? Que seria o valor aqui dividido é um valor bem em conta para você aprender isso aqui que eu tenho para te ensinar. Eu sei que algumas pessoas não poderiam fazer por alguma questão financeira. Por isso, eu resolvi fazer algo aqui surreal para você fazer parte desse treinamento. Você vai fazer parte agora, se inscrevendo agora no YouTube para iniciantes por apenas doze parcelas de dezenove reais e sessenta e seis centavos. Se for à vista no Pix, dá o valor de cento e noventa e sete reais. Exatamente isso. Então, é mais de cinquenta por cento de desconto para você fazer a sua inscrição agora e você aprender a fazer os seus primeiros cinco mil reais pelo YouTube. Nesse valor aqui de dezenove reais e sessenta e seis centavos, dá o equivalente a sessenta e cinco centavos por dia. Pensa nisso. É o preço de um prãozinho francês por dia. É o preço de um hambúrguer por mês. Dezenove reais, talvez. E um hambúrguer talvez nem dos melhores. Para você aprender a fazer dinheiro de verdade usando o YouTube. Tá bom? Então, aqui abaixo, abaixo aqui do vídeo, vai ter um link para você clicar e fazer a sua inscrição agora por esse valor promocional. E lembrando que o seu investimento é um investimento completamente seguro. Você não tem risco nenhum aqui porque você está coberto por uma garantia de sete dias. Ou seja, você vai fazer a sua inscrição agora, vai acessar o treinamento e vai entender se ele é para você. Caso não seja para você, caso você não goste, enfim, por qualquer motivo, você achar que não era aquilo que você imaginava, basta você solicitar o reembolso dentro dos períodos de sete dias e a gente faz sem nenhum problema. Ok? Bom, agora é o seguinte, como você chegou aqui até o final desse vídeo, você assistiu, mostra claramente que você está interessado, eu quero te oferecer algo aqui que além você fazer a sua inscrição aqui agora, além da questão do valor bem diferenciado que você vai poder se inscrever, você vai receber um bônus. Esse bônus é para os primeiros cinquenta que se inscreverem. talvez você pergunte assim, mas como que eu vou saber? Bom, a gente consegue editar essa parte aqui do vídeo, se você está vendo isso daqui é porque isso ainda está valendo. Os primeiros cinquenta que se inscreverem vão ter suporte premium em um grupo de WhatsApp por um ano. Pessoal, isso aqui, a gente faz esse tipo de suporte nos programas mais caros, mentoria que custa sete mil e quinhentos reais por seis meses. Fazendo a sua inscrição agora, você vai ter acesso a um grupo de WhatsApp onde a minha equipe vai estar lá para te responder, para tirar suas dúvidas dentro desse grupo. Ou seja, você não vai estar sozinho. Mas, não dá para fazer isso para todo mundo, obviamente. Então, se isso faz sentido para você, clica aqui e faça a sua inscrição agora. De novo, se você está vendo isso aqui é porque está valendo ainda, senão a gente já teria editado o vídeo e tirado essa parte. Ok? Bom, se tem alguma dúvida sobre o treinamento, se esse treinamento é para você ou não, chame a minha equipe no WhatsApp clicando nesse link que está aqui abaixo, tem o contato de WhatsApp da minha equipe, você pode conversar com ele sobre qualquer dúvida que você tiver. Bom, antes de finalizar aqui o vídeo, voltando aqui para a gente conversar de forma mais próxima, espero que você tenha entendido, espero que tenha ficado claro aqui para você como que funciona essa questão de fazer dinheiro para o YouTube. Para mim, vai ser um prazer enorme você estar comigo no treinamento. Se não for o seu momento, espero que você tenha entendido como funciona. Mas, você percebeu aí, R$19 por mês, o preço de um hambúrguer, R$65 por dia, o que você faz com isso? Você não tem absolutamente nada a perder. Aproveite essa condição especial, clica aqui no botão abaixo, no link aqui abaixo e venha fazer parte do treinamento YouTube para iniciante. Tchau.